Então vamos lá, se declarar aqui os componentes, vamos fazer o seguinte, vem aqui no seu content do cadastro de clientes e verifica uma coisinha No de telefone, eu tenho aqui uns campos abaixo no import type, ele está com tipo fone Do e-mail também ele vai pegar esse tipo fone, porque nós copiamos dele, então todos vão ficar com esse tipo fone Desmarca aqui fone e seleciona aí o campo correspondente que é o e-mail address, só para já ficar validado Aqui o endereço pode ser um campo do tipo text mesmo, ou pode ser aquele do tipo nome, tanto faz, então vou desmarcar aqui essa opção de fone Vou colocar para ele, vamos ver o que ficaria melhor aqui, o long message é bom Eu vou deixar aqui somente text mesmo, que é o texto padrão, então vai aceitar ali somente texto, né, do conteúdo de texto padrão E observações também pode ser text, ok Tem text person name, é uma boa, ok Esse aqui eu vou deixar como text person name também Beleza, que aí fica padronizado, então aqui o e-mail e esse telefone são os únicos aí diferentes Vamos aqui para o nosso Activity, dentro do nosso Activity nós precisamos primeiro recuperar os objetos, né, fazer as declarações Então private, edit text, aqui vai ser quase tudo Edit text, vai ter os spiners ali, txt nome, que é o primeiro ali Vou dar um ctrl c e um ctrl v para copiar isso aqui E aqui eu vou trocando para os outros cinco Txt nome, txt e-mail, txt telefone, a ordem aí não importa não Txt endereço e txt observações Eu não me lembro se foi só OBS OBS, isso mesmo Txt OBS Aqui eu falei que não ia utilizar, né, então deixa eu apagar Isso aqui abaixo, desde esse tubar até aqui Beleza Deixa só o fechamento aqui da Protect, Void e do Construtor, né, que é o nosso public class Aqui abaixo dele, posso fazer o seguinte Vamos chamar aqui então, né, os nossos campos assim como nós chamamos aqui no outro Aqui nós tínhamos os botões, né, tínhamos os edit text Vou até copiar esse edit text para agilizar E aqui vai ser o meu txt nome Já deu um erro ali que ele não entende esse txt pesquisa, não existe aqui Txt nome E os outros aqui é a mesma coisa Só mudando, né, cada um dos campos Então, email, email, telefone, telefone, endereço, endereço e OBS OBS Beleza Deu zebra aqui porque eu esqueci de colocar o underline Tendo aí declarado eles, né, não são somente eles que eu tenho que declarar Eu tenho também os meus spiners Então eu tenho que fazer a mesma declaração para os meus objetos spiners Vamos lá então, private, spiner e o nome deles que é spn Começa do email e depois para os demais Então spn email, vou ter spn telefone e endereço, só três Eu esqueci da data, agora que eu estou vendo aqui Eu engoli nessa data, eu tinha data Deixa eu ver o que eu arrumei Eu tinha o nome, telefone, e-mail, endereço e observações Posso acrescentar ela aqui abaixo Falta de atenção danada minha, hein Queria ter utilizado o componente do tipo data aqui também Mas vamos lá, né, não é por isso que nós não vamos utilizar Dá para tranquilamente acrescentar ele aqui Vou acrescentar abaixo do endereço aqui a minha data Vou ver como é que ela vai ficar mais bem organizada Porque eu já tinha montado o layout de cabeça nessa parte inicial Essa primeira etapa do aplicativo Eu já tinha montado e acabei esquecendo da data Então vou recriar esse modelo E vou acrescentar a data aqui para a gente dar sequência